Descubra quais são as notícias que podem movimentar os mercados de câmbio na quinta-feira, 24 de novembro. Este é o Economic Calendar. Os mercados estarão fechados nos Estados Unidos por causa do Dia de Ação de Graças. E o primeiro item da agenda é a leitura final do PIB da Alemanha do terceiro trimestre às sete da manhã. A estimativa inicial colocou o crescimento trimestral em 0,2%, o menor nível em dois anos. O clima empresarial IFO da Alemanha de novembro segue às nove. O índice continuou a crescer em outubro, atingindo o maior nível em dois anos. As aprovações de hipotecas do Reino Unido de outubro saem meia hora depois. O número de aprovações cresceu mais do que o esperado em setembro, embora continue abaixo do nível pré-Brexit. A confiança do consumidor GFK da Alemanha de novembro sai ao meio-dia. O índice surpreendeu negativamente em outubro, refletindo o sentimento misto entre os consumidores alemães. Às 11h30 da noite, hora de Greenwich, teremos o índice de preços ao consumidor do Japão de outubro. O IPC anual tem ficado negativo pelos últimos sete meses, mas este anúncio deve ser melhor, pois o iene mais forte impulsionou os preços de importados. Este foi o Economic Calendar de quinta-feira. Eu sou Jack Everett e voltaremos com o resumo dos eventos de sexta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho